Música Liga a Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês todos os detalhes da oitava atualização, do oitavo update Disponível para o FIFA 21, galera A princípio, essa atualização está disponível apenas para a galera do PC Mas logo, logo, acredito que na próxima terça-feira Já será se lançada para a galera do console, rapaziada Então fica ligado, que eu irei trazer todos os detalhes dessa DLC Tanto você que joga no PC ou para os consoles Porque essa mesma atualização também chegará para os consoles em breve, rapaziada Então lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo e nenhuma informação do que irá sair Nos próximos dias relacionados a PES e também FIFA, tranquilo? Então vamos sem perder tempo, rapaziada Bora para o vídeo Bom, galera Vocês viram aí no começo Um pequeno intro Um pequeno introdução Da Liga Strikers E se você quiser entrar no grupo do canal Relacionado a essa liga Está aqui no primeiro link na descrição Lá você terá mais detalhes quanto a participação dessa liga Que valerá prêmios, rapaziada Então fica de olho Entra aqui no primeiro link na descrição Faz lá parte do nosso grupo aqui do canal Relacionado a Liga Strikers Que você realmente ficará por dentro de tudo, tranquilo? Bom, rapaziada Como vocês sabem Poucas pessoas sabem Hoje, dia 12 de janeiro Saiu a última atualização do título FIFA 21 Não será a última Mas é que foi a única que foi disponibilizada A última, no caso, né, rapaziada Que será sim A oitava atualização Sim, por incrível que pareça Estamos na oitava A atualização no FIFA Enquanto a Konami Só lançou apenas quatro A própria EA Sports Já lançou sua oitava, rapaziada E a mesma já está disponível hoje Para a galera do PC Ela foi disponibilizada hoje No dia 12 de janeiro E será lançada no PlayStation 4 No Xbox One Em uma data posterior Possivelmente no dia 19 de janeiro, rapaziada A informação está sendo disponibilizada Pelo site FIFA Ultimate Team Que é o site gringo Que é o mesmo site que eu estou pegando E transmitindo todos os detalhes Dessa atualização para você Então se você quiser ver Mais detalhes Dá lá uma olhada O tamanho equivalente Dessa atualização Pelo menos para o PC É claro que deve ter Uma pequena variabilidade Para os consoles É de 2 GB E 370 MB E ele fez muitas modificações E alterações, né, rapaziada Vamos dizer que mais correções Do que melhorias E as jogabilidades Sofreram as seguintes alterações Vários ajustes, né, pessoal Ocorreram na tática do D-Pad Do Team Press Que diminuiu sim A quantidade de tempo Que a tática do D-Pad Do Team Press Pode ficar ativa Antes de exigir o cooldown De 20 segundos Para 15 segundos Então houve a redução Do tempo equivalente E também uma vez Que o Team Press, rapaziada É solicitado Seu efeito leva 2 segundos Para ser ativado Isso ocorrerá a partir Dessa ótima atualização Em situações Onde a equipe defensor Rapaziada Está usando o próprio Team Press E recupera A posse de bola O Team Press Não permanecerá Automaticamente ativo Na seguinte perda Da posse Quando vocês perderem A posse novamente Para o adversário E outros ajustes E os skill moves Foram também Reduzidas Rapaziada E a velocidade Também de transição Do jogador Diminuída Ao sair De qualquer movimento De habilidade Em ângulos Que seja para a frente Então isso tudo Também foram Diminuídos E reduzidos Para dar Um maior equilíbrio Rapaziada Na jogabilidade Como no geral E não deixar Esses skill moves Tão apelantes Como sempre foram E também Alguns problemas Galera Também foram corrigidos Com essa atualização Que o goleiro Às vezes Ficava preso Na geometria Da rede Que essa é a própria Vamos dizer que Aqueles quadradinhos Que formam a rede E não conseguia Colocar a bola Em jogo Fazendo com que As partidas Não terminem Dentro do tempo esperado Então isso é basicamente Um bug que acontecia Até então E que foi corrigido Com essa atualização E também Depois de um zagueiro Se posicionar Em frente Ao jogador Que está com a bola Após um toque Pesado O zagueiro Às vezes Não conseguia Assim Roubar a bola Não conseguia Dar um bote Certeiro Para tentar Roubar a bola Para sua equipe E também Outra melhoria Que foi feita Foi ser a melhoria Da lógica Do clube De pênalti Do árbitro Em situações Em que o goleiro Mergulha nos pés Do jogador Que está com a bola Isso até então Às vezes Não acontecia Não era marcado Pênalti Pela arbitragem Outra coisa Que tem que ter Uma leve melhoria É quantos Pênaltis Que estão sendo marcados Nesse jogo Que estão Muito pênaltis Grotescos Em que o seu jogador Só dá um toque No jogador adversário E já dá um pênalti Isso também E também a melhoria do árbitro Ao tomar decisões Em situações Fora da área Em situações de falta Em situações de impedimento E tudo mais E agora Quando o goleiro Se movia antes E ficava parado Durante uma cobrança De pênalti Ele às vezes Conseguia desviar a bola Para a própria rede Quando ela era atendida Diretamente Contra a luva do goleiro Então quando o goleiro Ia com a mão firme Defender a bola Ele acabava desviando a bola E era gol da mesma forma Mesmo você acertando o canto Então não adiantava De muita coisa Então isso também Foi corrigido Galera Isso também não afeta Outros tipos de defesa E reflexos Que o goleiro Também pode Sofrer Então é apenas Exclusivamente Nas cobranças de pênalti Em situações também Galera Em que o jogador Que estava com a bola Nos seus pés Iniciava uma animação De arremesso Que no caso Arremesso Seria o próprio cruzamento Ou coisa do tipo Mas o cruzamento Foi cancelado a tempo O defensor pode Às vezes Executar uma animação De bloqueio Não intencional Todos esses problemas Que eram mais Levados em condição Como bugs Coisas inesperadas Que as vezes Sem perceber Sem a percepção Dos produtores E desenvolvedores Foram ao game Todos eles foram corrigidos Com a atualização Com a oitavo update E o Ultimate Team Também rapaziada Sofreu as seguintes alterações Em partidas online Os jogadores Não verão mais Não verão mais o item Muitas pessoas E as partidas Um pouco de tiro Um pouco de tiro no pé Dá essa quantidade De pauses Ilimitadas Então não tem mais limite Você pode pausar Quantas vezes For necessário Dentro de Squad Battles E também alguns problemas Que foram corrigidos É que depois de reivindicar Footcoins Os objetivos de evento Da equipe E o total geral De footcoin Não aumentou Até que foot fosse Encerrado E novamente Reiniciado Aí sim você veria As suas coins Lá presente E também quando o grupo O objetivo previamente bloqueado Foi desbloqueado Ele continuava a ser exibido Como bloqueado Até que o jogador Saia E entrava novamente No Ultimate Team E esse problema também Que é um bug Também foi corrigido Então isso são Só bugs Que também foram corrigidos Agora esses erros Inesperados Que aconteciam Com uma pequena porcentagem Das pessoas Não irão mais acontecer E outras coisas do tipo Que eu não vou me Estender muito Porque a lista é bem imensa De tantos bugs Que foram corrigidos Mas eu não vou me Prolongar quanto a isso Porque eu sei que nem Todas as pessoas Sofriam coisas do tipo Então se você quiser ver Com mais detalhes Estará aqui na descrição Toda a lista completa E a seguinte alteração Galera Ocorreram no modo carreira Que foi sem a qualidade Dos jovens jogadores Está agora bem mais Alinhada e correta Com a região de futebol Em geral De onde eles são De onde é a sua nacionalidade Então tudo ficou bem mais correto Então é difícil sim De um jogador do Gabão Chegar com o overall 90 E um jogador do Brasil Que é conhecido por revelar Muitos jogadores Com overall E um potencial de 60 Né rapaziada Então todos esses problemas Também foram bem Equilibrados E também foram Reservidos os problemas Que tinha até então Que dos overs Dos jogadores Que permanecem Incrivelmente alto Em seus 30 anos de idade Resultando na aposentadoria Dos jogadores E estão aparentemente No auge Isso é uma coisa Que eu percebo Porque eu estava Jogando no Ultimate Team No meu modo carreira No caso E o Ribeiro com 38 anos Já estava com overall 82 E outros jogadores Como o Tevez Com 37 Estavam com overall 80 Então isso eu acho Um pouco alto Para tal idade Né galera É claro que é possível Ele te manter em tal rendimento Só que depois que tu contrata O jogador Ele tem uma queda Brusca né rapaziada Então isso é realmente Algo totalmente inesperado E também outros casos De stages galera Que demorando muito Para serem reentrenados E também outros problemas Também foram corrigidos Galera Eu acho que só esse Que eu citei anteriormente Também é o mais comum De acontecer com todo mundo E também o Volta a Futebol Galera Teve os seguintes Problemas corrigidos Que alguns penteados Não eram exibidos corredamente E também A atualização Em um erro de digitação Na mensagem Que era exibida Ao você descartar itens Ou jogadores Ou coisa do tipo E no Pro Clubs Galera O problema que foi corrigido É as cores de inicialização Personalizada do Virtual Pro Também nem sempre eram salvas E no geral No vídeo E no áudio As seguintes alterações Foram feitas Que os emblemas Os uniformes E os retratos Dos jogadores Estádios e panéis De anúncios Foram atualizados Então tiveram mais incrementações E adicionado 34 novas faces E atualizadas 29 outras faces Rapaziada Existente Que serão sim ativados Em uma data posterior Por meio de uma versão Do servidor Então tivemos Basicamente Muitas faces novas Inseridas Eu vi pessoas falando Que se baseava em 69 faces Novas inseridas Com essa atualização Então é um número Bem alto de faces Que foram colocadas Com essa atualização É claro que assim que eu tiver Acesso a todas elas Eu irei trazer pra vocês E também os problemas Que foram corrigidos Que é a bola da Nike Da série A italiana Não exibiam uma sombra Quando vocês utilizavam ela Num campo de partida E também o cronômetro Não era iniciado O cronômetro De quando a bola Estava fora de campo Enquanto a sobreposição Do Origin Estava assim ativa Em algumas partidas online Galera Então quando estava O Origin A sua sobreposição Que ocorria Em algumas partidas O menu O cronômetro Da partida Não era iniciado Da forma correta Então isso também Foi corrigido Que não se trata Nada mais Nada menos De um bug Então basicamente Foi isso galera Que foi inserido E modificado Com essa nova atualização É claro que eu prolonguei Apenas as alterações Porque os bugs Não tem porque Se vão entrar Tantos em detalhes Porque nem todo mundo Costuma sofrer Os mesmos bugs É apenas uma pequena Porcentagem da galera Que costuma sofrer Tais bugs E eles todos foram corrigidos É claro que se você quiser Ver com mais detalhes Todos esses problemas Entra aqui na descrição Não tem porque eu falar Porque a lista realmente É imensa De tantos problemas Que acontecem no FIFA até então Porque muitas pessoas compram Muitas pessoas jogam Então querendo ou não Uma ou outra Vai sofrer determinado problema Que nem todas elas Irão sofrer coisas do tipo Então eu vou ficando por aqui Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Lembrando se puderem De deixar o seu like Também de se inscrever Aqui no canal Para não perder mais Nenhuma informação Sobre as próximas atualizações Do PES, do FIFA Todas as informações Do próximo game FIFA 22 Você só verá aqui no canal Eu vou ficando por aqui galera Até a próxima E falou E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho